O Maikito é bem legal Ele é sensacional Ele tá com soluço Ele vai dormir cedinho Porque amanhã é Natal E eu vou abrir meus presentes Ela tem que dormir cedo hoje que amanhã a tia te abriu os presentes Tem que dormir cedo, senão eu vou perder tudo Boa noite, boa noite Paga logo essa luz, paga logo essa luz Tchau 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 Men? Que que é isso, men? Tchau, tchau, tchau. 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 Uau, uau, uau. Tchau, tchau. 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 Uau, 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 uau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.